Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, do IPVC Bom gente, eu já estou aqui com a minha lista de babados e boatos E eu quero começar aí, depois de um final de semana de Dia dos Namorados Eu quero começar aí falando de relacionamento Quero começar com Danilo Gentili, que está sim namorando Gente, vocês acreditam? Quem acompanha aí Danilo Gentili? Eu achava que ele poderia estar aí namorando com uma da dupla, Mayara e Maraíza No caso que é a Maraíza, mas não sei não se é ela, viu gente? Eu não sei não Mas olha, depois de solteiro por muito tempo Aconteceu aí na última terça-feira A gravação do troféu imprensa no SBT E além do encontro de grandes nomes do jornalismo brasileiro A premiação rendeu algumas fofocas E durante o evento rolou um boato de que Danilo Gentili afirmou que está em um relacionamento sério Eita laia, quem será a Felizarda ou Felizardo? Ele não identificou, não quis dar detalhes, né? Mas olha, quem está acompanhando aí, ele foi flagrado num jantar ou num almoço aí Com uma paquerinha do lado Curiosa, viu? Estou muito curiosa Ele não falou que está namorando, mas sabe o que ele falou, gente? Que ele está ocupado Ocupado é o novo status de relacionamento de hoje Bom, próximo então Temos aqui mais relacionamentos Que é Cláudia Rodrigues e Adriane Bonato Olha, esse final de semana elas passaram juntinhas Depois de retomarem aí um relacionamento, né? Elas já namoraram antigamente, já tiveram aí um lance Ficaram afastadas por um tempo e agora voltou E olha o que que a Adriane comentou aqui, ó Hoje é um dia que todos estão esperando E nós mais ainda Primeiro dia dos namorados que eu e a Claudinha estamos passando juntas Com muita alegria, muito amor e muita torcida de vocês Obrigada Estamos muito felizes E estamos aqui pra dividir toda a felicidade e todo o amor com vocês Disse a Adriane Um beijo e feliz dia dos namorados pra vocês Desejou o casal Ai, que fofas, né? Nossa, a vida, gente A vida é assim Tá solteiro, aí arruma um namorado Às vezes acontece alguma coisa que não dá certo Volta Mas o importante mesmo É ser feliz E eu acho muito, assim, bacana as duas Porque uma ajuda a outra, né? Claudinha tem aí uma doença seríssima E a gente sabe que a Adriane sempre tá com ela em todos os momentos Bom, vamos pro próximo babado Que também é relacionamento, na verdade é casamento Ai, meu Deus, adoro falar de casamento Olha, falando em casamento, dia de Santo Antônio Tudo, tudo aí conspirando Mas quero falar da Britney Spears Que casou com Sam Asghari Acho que é isso, gente Que pronuncia aqui, não sei não Mas casou aí no último dia 9 Em Los Angeles, nos Estados Unidos Essa cerimônia aí tem muito assunto pra falar Inclusive invasão do ex dela, viu, gente? Invasão durante a preparação aí da festa O ex da Britney apareceu por lá Mas tirando isso, deu tudo certo Foi uma festa intimista, né? Foi pra 60 convidados aí no máximo E quem estava lá presente Nada mais, nada menos do que Madonna Ah, não poderia, né? Não poderia deixar de estar nesse evento Nessa data tão especial da Britney Que até porque as duas são assim, ó Amiguíssimas Vários clipes aí pra quem acompanha o sucesso E a trajetória da Britney Tem vários clipes aí dela com a Madonna Bom, agora quero falar Ai, gente, é muito especial pra mim Ela é muito especial Adoro Quero falar da Joelma da Banda Calypso Que esteve internada aí nos últimos dias, né? Por conta de complicações da Covid E ela apareceu em alguns shows Com o rosto muito inchado E passou aí a semana passada toda Nos médicos, no hospital Estava internada Querendo saber o que que aconteceu Ela recebeu alta do hospital São Luís de Itaim Que é onde ela estava internada Lá em São Paulo Pra tratar das complicações da Covid Como eu falei pra vocês E ela vai ficar aí em repouso Em casa E tem vários shows cancelados Os médicos a diagnosticaram com esofagite E gastrite com um edema Ô, Joelma, olha Melhoras pra você Que bom que você já tá em casa Gente, eu sou muito fã da Joelma Desde o primeiro DVD em São Paulo Depois teve ao vivo no Amazonas Que é em Manaus, né? E olha Maravilhosa Eu desejo todo sucesso Que ela melhore rápido E volta a fazer sua turnê Porque ela tá fazendo uma turnê de Calypso É, pra quem não sabe Ela voltou com o nome aí Banda Calypso Depois de muitas tretas Com Chimbinha e tudo mais, né? Mas voltou aí Tá fazendo uma turnê Por enquanto vai ser cancelado aí Esses shows até ela se recuperar Mas ela volta Tenho certeza Fazendo muito sucesso E dando muito show aí pra vocês Bom Agora eu quero falar de um valor aí De 700 mil reais Vocês têm ideia do que eu tô falando? Tô falando do cachê Que a Débora Seco ganhou pra gravar Bruna Surfistinha Ela deu uma entrevista aí Nesse final de semana, né? Cujo perguntaram Muitas coisas da vida dela Inclusive O que que ela fez com esse cachê E aí, vocês que estão em casa? Pensa o que que a gata deve ter feito Com 700 mil reais Na gravação desse filme Que foi assim, na época Babadeira Nada mais, nada menos 700 mil reais Foi pra conta de Maria Flor Sua filha Ela que guardou aí Pra fazer uma poupança Pra filhota, né? Guardou 700 mil reais Que ano que foi Bruna Surfistinha? 2010? Por aí, né Ricardo? O Ricardo tá aqui comigo falando Foi em 2010 Se isso está na poupança Desde 2010 2011 Muito obrigada, diretor Foi gravado aí em 2011 Imagina o quanto que não já rendeu Pra Maria Flor Mãe, né gente? Mãe é isso Mãe tá sempre pensando no futuro No futuro E quando ela gravou É bom falar de futuro Porque quando ela gravou Ela nem era mãe Ela nem tinha Maria Flor ainda Então tem aí 700 mil Desde 2011 Até agora que é 2022 Que temos o que? 10 anos a mais? 10 anos a mais Depois de Bruna Surfistinha Olha Débora Que bacana, viu? Que bacana Eu acompanhei esse filme Quem acompanhou sabe É uma história baseada em fatos reais Que não é fácil não, viu? A gente sabe que por trás das câmeras É difícil É difícil Imagina um filme nessa responsabilidade Bom, meu diretor Como estamos de tempo? Ainda dá pra mandar beijos e abraços? Deixa eu mandar um beijo aqui então Pra Flavinha A Flavinha que tá acompanhando Nossa programação lá do Santa Rita Ela mandou uma mensagem aqui Mari Boa tarde Tá muito frio Tá frio, né Flavinha? Nossa senhora O Três Lagões Quando a temperatura cai um pouquinho A gente já tá aqui ó Com uma Duas Três Quatro Cinco Dez blusas Ah, o Ricardo tá aqui com nenhuma Porque eu não sei Ele é de fora, sabe? Ele é das Europas da vida Não é de Três Lagoas Bom, um beijo então pra você Flavinha Um beijo pra Laís Que continua aqui comigo Pro Ivan News Que tá todas as tardes comigo Com a amiga Tati aqui E um beijo Pra você aí de casa Amanhã tem amiga Tati Aqui na casa sua Então volta aqui amanhã Senta no seu sofazinho E curte toda a nossa programação Beijo Tchau, tchau Tchau